Teve confusão hoje à tarde na UPA do Jardim do Sol, na Zona Oeste. Pacientes reclamavam de descaso e demora e a guarda municipal teve que ser chamada. A guarda municipal foram deslocadas para a UPA, mas nem precisaram agir porque o clima estava bem mais tranquilo. E foi só assim que a Rosângela foi atendida. Ela sofreu um acidente de madrugada. Começou a passar mal depois e procurou atendimento às 10 da manhã. Até às 4 da tarde só tinha passado pela triagem. Daí novamente eles mandaram sair aqui para fora, porque a minha senha era 121. Aí depois de mais uma hora passei pela triagem de novo. Aí eu perguntei para eles o porquê tanta triagem, né? Sendo que eu estava vomitando, passando mal, com dor de cabeça. O caso foi parar até na delegacia, onde o funcionário decidiu registrar o boletim de ocorrência. A confusão começou porque a filha de uma paciente, revoltada com a espera de cerca de 6 horas e sem atendimento, e a mãe passando mal, decidiu tirar satisfações do descaso e acabou batendo boca. Pegou assim, relou mão no ombro dele e ele falou que tinha agredido, mas ela não agrediu ninguém. A indignação teria aumentado porque o funcionário não estaria seguindo a ordem de chamada. Muitos reclamaram ainda de mau atendimento. Ele fez pouco, por causa de vários aí dentro. Tem gente que já saiu chorando daqui. Daí a gente falou para os médicos também que ele estava atendendo mal, né? Que ele chamava assim, tudo fora de orde. É, ele foi irritando as pessoas assim. A Josiane acompanhou a confusão. Estava esperando desde as 11 horas da manhã com uma gripe forte, sem a 116. Segundo ela, a fila só andou com a chegada da equipe de reportagem. Só entra. É triagem, né? Só vai para a triagem. Pela escala, seriam três médicos de manhã e outros quatro à tarde. Ninguém teria faltado. Até às cinco e meia, 211 senhas tinham sido distribuídas. Senha ainda aguardavam. O Valdecir era mais um dos revoltados. Calculava ir embora depois da meia-noite. Você se sente humilhado, né? Que você paga seus impostos em dia. Para quê? Você paga seus impostos para você chegar e receber esse tipo de atendimento. Quer dizer que na hora da eleição todo mundo promete. Vai acabar com fila, vai fazer isso, vai fazer isso. Tem que fazer o seguinte, igual eu falo. Tem que ser medicado aqui quando esses políticos ficam doentes. Aí, Marcelo Belinati, esses vereadores. Vem ser atendido aqui, ó. Vem aí ser atendido aqui. Vem que pega a sua senha e aguarda ali.